Exercício para acompanhar o Tiamamê em ritmo 6x8. No Tiamamê 6x8 nós contamos 6 tempos. O compasso tem 6 tempos, mas nós tocamos 5 tempos. Então nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto tempo nós contamos, mas não toca. Vamos fazer o seguinte exercício na mão direita. Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto tempo eu conto, mas não toca. Abrindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazer um pouquinho mais devagar aqui. Fechando e abrindo. Com esse dedilhado. 2, e aqui 4 e 5. E aqui também. 2, e aqui 4 e 5. E aqui também. 2, e aqui 4 e 5. Esse exercício é tocado em Sol. Na mão esquerda a mesma coisa. Nós vamos tocar 5 tempos. E o sexto tempo eu conto, mas não toco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante. Agora juntando as mãos. Devagarinho. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Um pouquinho mais rápido então para entender o ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 6.